E hoje no Brasil nós estamos discutindo uma questão que é a questão dos gastos do governo. Nessa questão dos gastos do governo, aparece um pouco por que o Estado não é assim tão ineficaz. Nós não gastamos bem o dinheiro que o Estado recolhe. Então, não gastamos bem de que maneira? Muita gente hoje, quando se discute essa questão de redução de gastos ou de qualidade de gastos, se volta muito mais para baixo. Acha que não, o salário mínimo cresceu acima da inflação, os aposentados estão vinculados ao salário mínimo, às aposentadorias, aos benefícios da Previdência. Mas eu não creio que os problemas sejam por aí. Existem, por exemplo, muitos subsídios, muitas ajudas às empresas que nem sempre se revertem em benefícios para o Brasil. Recentemente, a ministra Simone Tebet esteve com o presidente da República e falou com ele sobre subsídios, disse que ele ficou impressionado ao constatar que o Brasil dava 620 bilhões de subsídios às empresas. Ele ficou impressionado. E eu fiquei impressionado com o fato dele ficar impressionado. Porque ele já tinha que saber disso, né? Já é alguma coisa fundamental. Sem dúvida. Se o presidente, desde o princípio, tivesse conhecimento disso. E o outro aspecto que me parece é que a máquina é muito dispengiosa. Nós temos uma alta burocracia, um consumo do Estado, que é um consumo, no meu entender, é um consumo de muito luxuoso para o Estado, para o país, para as dificuldades que nós temos. Você vê no Supremo, de repente, você vê que está passando um filmete aí na internet, das pessoas que ficam de gravata esperando os ministros sentarem para puxar a cadeira dos ministros. Quer dizer, é um tempo de trabalho. Um ministro do Supremo viaja para ver, o Toffoli viaja para ver o final da Liga dos Campeões na Europa e leva um guarda-costa que custou R$ 36 mil ao país, só para ele se deslocar e dar segurança para o ministro assistir o jogo do Real Madrid em Londres. Quer dizer, são coisas que mostram... Há problemas também das altas, altos salários, os super salários entre os funcionários públicos. A gente nunca conseguiu tratar disso adequadamente. Então, há um consumo, os próprios deputados, cada deputado custa mais de R$ 100 mil por mês. E se vocês botarem na peneira, realmente quase pouquíssimos valem, em termos de trabalho, aquilo que eles custam. Então, toda essa visão de um Estado, a incapacidade também que nós temos de digitalizar todos os serviços, fazer com que as coisas sejam mais econômicas, parar de gastar dinheiro com muita viagem, já que nós temos telefone, nós temos Zoom, nós temos inúmeras possibilidades de comunicação. Enfim, é um Estado muito dispendioso para um país com muitas dificuldades. Daí a revolta das pessoas, realmente, o 36 mil e o cara aí para... E o Gabeira, em cinco minutos, aqui na conversa com a gente, num momento ele fala sobre o Bolsonaro, sobre ele ter sido um aventureiro que chegou ali, com propostas mágicas, enfim. Depois ele fala que o Estado é muito luxuoso, gasta muito em bobagem, enfim, como uma ida de um guarda-costas para o ministro do Supremo. Vê o jogo do Real Madrid. E aí entra uma complexidade, Gabeira, que as pessoas não têm muito sobre política, porque parece que todo mundo tem que pensar igual na Gabetinha que está... Ah, tu me dá licença de acrescentar a tua pergunta, Poter, que eu acho muito pertinente, que eu acho que o Gabeira pode falar sobre isso, porque o Gabeira é um moderado. E, Gabeira, esse processo de enfraquecimento dos moderados, eu queria que tu comentasse para a gente e se tu dissesse que é algo que... Será que tem volta? Os moderados vão novamente ter protagonismo, como já tiveram, ou não? Porque a Kelly sempre comenta isso, né? A maneira como as redes sociais hoje... Os algoritmos odeiam o debate público. Exatamente. Tem que ser quem grita, né? A maneira como elas se organizam é isso. Quem grita mais, os extremos têm mais engajamento, né? Então os moderados, poderia-se dizer o centro, mas eu vou usar moderados, né? Eles foram mergulhados no meio dessa ascensão extremista, que é uma coisa insuportável, né? O debate público fica muito comprometido. Isso tende a melhorar, Gabeira, em algum momento? Como é que tu tá enxergando isso como o moderado que tu és, inclusive? Exatamente. Esse é o tema, tem sido o tema da minha palestra que eu fiz em Curitiba ontem, anteontem e ontem em Londrina, né? A questão do Brasil polarizado. Eu acho que a polarização é muito negativa para o Brasil, né? A polarização é tal como ela existe, ela é negativa porque nos afasta muito de uma ação nacional quando isso é necessário. Às vezes o país precisa se defrontar com um adversário comum e é preciso superar todas as nossas divergências políticas. E quando há uma polarização desse tipo é difícil. É o caso, por exemplo, da pandemia. Nós precisamos estar unidos e não estivemos como deveríamos. Com isso, morreu muito mais gente do que poderia ter morrido. Também no caso do Rio Grande do Sul, é um caso que demandou e demanda ainda uma unidade nacional. E houve uma série de falsas notícias que, inclusive, dificultaram a solidariedade. E a polarização atravessa até as famílias, né? Eu estava falando aqui em Londrina, no Natal, por exemplo, havia reportagens dizendo como se comportar em família para não haver um problema no almoço, no Natal. Eu jamais vi isso na história do Brasil. O Natal era um Natal que você falava do Peru, mas havia agora uma tática para não brigar. Porque senão o almoço ia se degenerar, entende? Então, eu acho que nós temos que ir às causas. Você mencionou uma, a internet contribui muito com a radicalização, né? Porque ela valoriza muito o choque, valoriza muito o algoritmo, valoriza muito a indignação, a agressividade, porque isso dá mais likes, né? Isso, ela contribui muito com isso. Mas há fatores sociais também profundos. Na Europa, o que fez crescer a extrema-direita e alterar um pouco o quadro é a imigração. O medo diante da imigração. No Brasil, eu acho que é esse processo que nós estamos falando. É a corrupção e esse desencanto com o papel do Estado. Se nós mudarmos isso, talvez a gente consiga fazer com que os ânimos se recuperem um pouco, ou se acalmem um pouco. Só para terminar, cara, existe um outro fator no Brasil que também é importante, que são os líderes carismáticos, né? Hoje a polarização está diante de dois líderes carismáticos com muita força, né? De um lado o Lula, de outro lado o Bolsonaro. Quando você vê essa mesma oposição nas eleições de São Paulo, entre o Tarcísio e o Haddad, ela é muito mais suave. Ela é mais suave do que a oposição entre esses líderes carismáticos. Pode ser que a passagem desses líderes carismáticos pelo horizonte político do Brasil, quer dizer, a aposentadoria deles de alguma forma, venha a trazer também no futuro alguma contribuição para que as coisas acalmem um pouco.